E vocês, então, terminaram e voltaram depois de quantos anos? Depois de 15 anos. 15 anos. A gente estava pensando, assim, acho que 2012, a gente viu a possibilidade. A gente começou a se organizar com relação a isso. Eu comprei a marca com a Patrícia. Olha só. É, porque estava disponível lá. A gente comprou e ficamos só olhando e sentindo o movimento. Mas aí eu estava trabalhando também, a Fantine morando na Holanda. Nunca acontecia esse encontro. Mas eu acredito que tudo acontece no momento que tem que ser. E foi na época que a Antonella nasceu, a filha da Li Martins. Ali veio aqui. Veio. Foi muito querida. Amo. E aí convidaram a gente para poder fazer um programa. Na época eu não podia porque eu estava gravando intensamente a novela. E aí naquilo ali, o Tiago Abravanel, jantamos e falamos, por que a gente não volta? Vamos articular alguma coisa? Vamos chamar a Luciana? Porque sem ela também não faz sentido voltar. Aí chegou o Pablo com a história da comemoração de 15 anos, juntamente com a comemoração do aniversário do chá. A gente falou, então vamos lá. Vamos ver qual é. E como foi essa volta ao reencontro? Ai, olha que lindo. Foi no bloco de carnaval? Eu não gosto dessa roupa. É, eu também não queria gostar. Eu não gosto dessa roupa, eu devo dizer que eu estava vestida de oferenda de Mangaratiba, eu digo. Eu falo, eu estou horrorosa. Mas por que você topou usar a roupa? Você que estava produzindo? Eu que topei. Calma, mas não era você que estava organizando agora? Agora não tem desculpa. O quê? Não, minha filha. Conta. Não? Não, não, não. É, acho que aconteceu mais ou menos o que aconteceu no passado. De novo? É, infelizmente. Pô, mas você viu a história acontecendo. O que que você... Mas aí a vida prega essas coisas com a gente, assim. Pô, até na roupa? Foi tudo muito bem. É, é. Acontece. Acontece de haver imprevistos. Isso foi o imprevisto. Tá na cara que é o imprevisto. Deixa eu ver a oferenda. Tá, mas ali tá indo bem. Aí agora vocês acabaram denunciando, acabou de novo. Acaba de novo? Por quê? Tinha um tempo de vida útil. Quanto tempo ficaram? Com certeza. Um ano. Foi maravilhoso. Você não tem ideia de quanta coisa aconteceu nesse um ano. Tipo? Cara, foi... E foi tão incrível. Porque, assim, eu tive a oportunidade de... Ser oferenda de Magaratiba. Como é que é o nome do lugar? Acima de tudo, ser oferenda de Magaratiba. Eu fui... Cavaleiros do Zodíaco. Viveu tudo em uma. Eu sou terrível. Eu adoro zoar. Meu Deus do céu. Eu falo, não, eu não tô acreditando. Ah, esse ficou bonito. Porque eu escondei minha barriga atrás das costas da Patrícia. Te incomoda o teu corpo, ser curso e ser gostosona? Cara, obrigado pelo gostosona. Gostosona. Não é. Eu tenho uma estrutura grande, assim, natural. Então, eu tenho que ficar muito seca para parecer, aspas, normal na televisão. Então, tem época que eu encano e tem época que eu desencano. Nesse momento, assim, eu não tô... Eu tô regulando na comida, mas eu tô me forçando a malhar. Acho isso muito importante. Agora, daqui a pouco eu posso mudar de ideia. Não, mas tá bem. Não tá? Obrigada. Não, mas você começa assim... Magrinha, eu não sei se vai ficar tão legal. Não, não vou ficar. Eu nunca vou ficar magrinha. Sempre tem estrutura grande. Então, mas tá bem, assim, eu achei. Ah, obrigada. Bonita, linda. Tá bonita. É que na televisão eu fico maior. As pessoas ficam chocadas quando me veem pessoalmente. Gente, eu achava que você era mais alta, que você era mais gorda. Nossa, que pessoa legal falar isso. Ah, minha filha, as pessoas falam o que não querem. E uma curiosidade, nesse um ano de volta, de repente ganharam mais dinheiro do que... Aí é boa a pergunta, boa? Não. Gente, mas de novo? De novo. Só que não. Mas é você que tava organizando, não era? Não. Mas você pegou outra pessoa pra organizar de novo? Não, não. A gente tava organizando juntas. Você estava com o Tiago? Não. Com o Pablo Falcão. Certo. Maravilhoso. Que realmente, se não fosse ele, isso não teria acontecido. Ok. Porque são cinco pessoas, cinco cabeças, cinco personalidades. Cinco pessoas é difícil. E, às vezes, se não tem um foco... Cinco mulheres, né? Cara, posso falar? As pessoas, é um mito em cima disso, assim, mas, no geral, eu tive muita sorte de ter esse encontro nessa vida com essas meninas, assim. Sério. Que gostoso. Fico até emocionante. Nossa, que delícia, porque é uma história na tua vida. Por que foi tão especial assim? Que gostoso, né? Porque são garotas muito talentosas, muito especiais. Não... Acho que a nossa energia é que formava o Rouge, assim, encontro dessas personalidades, dessa energia, cada uma com a sua diferença, com o seu jeito, contribuía para que isso acontecesse. São as pessoas com caráter acima de qualquer questão, qualquer suspeita, assim. Volto a dizer, tem diferenças, né? Ideias. Mas, no geral, eu tive realmente muita sorte. Então, esse ano, valeu a pena? Valeu. Tudo. Vocês se divertiram. Valeu muito a pena. E foi muito boa essa volta para a gente ter contato com essas pessoas e com mais maturidade. Claro. São as fãzinhas que cresceram. Saber a grandeza e o valor e a importância do Rouge na vida de cada uma dessas pessoas. Porque é cada história que eu ouvi durante esse um ano, sabe, de gente que produziu o seu próprio CD porque não tinha condições de comprar, de gente que não tinha condições de ir ao show, era muito fã. Tinha gente de dormir na porta. É... Eu acho que o Rouge... Me arrisco a dizer. Eu digo com certeza. 90% dos fãs do Rouge são gays. É o público GLS. Maravilhoso, que estava se descobrindo nessa época, sabe? É... E aí, relatos de gente que ouviu o Rouge escondido no banheiro do pai, sabe? Uma coisa assim. Não, mas é sério. São histórias reais, assim. E eu ouvi isso com muito... De coração aberto, com entendimento, muito respeito, sabe? Na hora que ela falou isso, a Luciana olhou para mim, Diogo. Eu também ouvi a Rouge escondida no banheiro, dançada escondida. Eu não ouvi a escondida, mas eu sempre gostei muito da sonoridade musicalmente, muito boa. Não, é...